Parece óbvio dizer que para uma banda se destacar de verdade e deixar sua marca, ela tem que ao mesmo tempo simbolizar sua época e sinalizar para o futuro. Mas se a gente for observar as grandes bandas do passado e as que estão escrevendo sua história atualmente, a receita para o sucesso é essa. Falando isso, parece ser fácil chegar lá, só seguir uma fórmula e pronto, mas na real só sendo autêntico mesmo para conseguir fazer sua arte, alcançar essas dimensões. Aqui no Brasil, se a gente parar para pensar nisso, uma das primeiras bandas que vem à mente é o Planet Ramp. Os caras tinham não só uma proposta artística e inovadora, como também uma postura ativista, que fazia a cabeça da galera ir além da simples cutição, para se questionar sobre várias paradas que cercavam o jovem periférico dos anos 90. Obviamente, até hoje, muitos desses problemas estão presentes, então o discurso dos caras ainda flui através do tempo. Enquanto isso, cada um dos membros foi desenvolvendo um caminho artístico de evolução constante. Para sacar o impacto do Planet Ramp, é necessário entender, primeiramente, que eles nunca foram sinônimo de algo neutro. Entre aclamações e críticas, os caras sempre deram o que falar, mesmo não sendo a intenção deles ser o centro das atenções. Não à toa, o trampo dos caras é reconhecido até hoje não só como um conteúdo artístico, mas também como algo com um significado comportamental para toda uma geração. Em meio a uma carreira sólida, a banda encontrou dificuldades por causa de seu discurso, e mesmo temporariamente separada, a mensagem dos caras continua sendo uma fonte de inspiração para a galera que veio depois deles na música brasileira. Se você é fã ou sempre ouviu falar, mas nunca sacou o trabalho da banda para valer, se liga nesse vídeo que hoje a gente vai tentar sacar o que aconteceu com o Planet Ramp. Se autenticidade é a chave da questão, como a gente estava falando, isso o Planet Ramp tinha de sobra. A banda começou de forma despretensiosa, o Marcel D2 vendia camisetas de bandas, e um dia ele estava com uma da banda de hardcore, Dead Kenneds, e isso chamou a atenção de um outro jovem, cujo apelido era Skunk. A partir daí sempre trocaram ideias sobre música, com o tempo esse papo foi se direcionando para a criação de uma banda, mas como os dois não sabiam tocar nenhum instrumento, eles focaram em criar letras e rimas. Mas logo eles encontraram uma formação de banda mesmo, com o guitarrista Rafael Crespo, o baixista Formigão e o baterista Wagner Bacalhau. Com a chegada dos anos 90, os artistas brasileiros estavam afim de falar de tudo. Com o fim da ditadura militar em 85, o clima de poder se expressar livremente fez com que o discurso de revolta e protesto ficasse um pouco de lado no mainstream da música brasileira. Nesse contexto, o Planet Ramp surgiu em 93, apenas 8 anos depois, com o discurso da defesa da legalização da maconha, o que era algo visto como inadmissível pelo status quo, mesmo sem ditadura. Sobre isso, é claro que tinha uma intenção real dos caras em promover uma discussão em volta dessa demonização da maconha, e eles faziam isso da forma mais explícita possível, trazendo em suas músicas frases como Por que uma erva natural não pode te prejudicar? Mas ali também tinha um lance de simplesmente chocar, testar os limites, de ir contra uma alienação que poderia surgir com a sensação de que só porque a ditadura acabou, o país estaria perfeito. E além disso tudo, tem também o simples fato de que eles eram jovens, que estavam tirando onda com aquilo que irritava os bons costumes. Dessa forma, eles reuniram tudo o que os jovens procuram na música desde sempre, um senso de consciência do mundo que estão vivendo, e apesar disso, uma irreverência descolada. Olhando em retrospecto, e até por ser da mesma época, muita gente diz que eles foram o Rage Against the Machine brasileiro. Obviamente, os caras do Planet Ramp viam no Rage algo que eles queriam, principalmente esse lance de alcançar o mainstream sem largar o seu discurso. Mas a pegada deles estava mais atrelada mesmo à militância, em prol da legalização da maconha. Falando sobre essa fase, o Marcelo D2 disse que no começo, ele até se via mais como militante do que como artista, e que só depois de um tempo que ele se ligou no valor daquilo que eles estavam fazendo. Para os caras chegarem lá, eles tiveram que passar por umas barras, o que não aconteceria se eles não tivessem as causas que eles traziam. Hoje, até mesmo no underground, o hip-hop brasileiro é totalmente independente do hype do mainstream, tanto em termos de logística na produção de eventos e festivais, quanto na parte artística mesmo, de cenas locais que se conectam. No começo dos anos 90, isso já rolava, mas sem a praticidade da internet. Essas redes de conexão só ganhavam destaque quando recebiam atenção das mídias tradicionais. E aí a questão dos bons costumes sabotava legal bandas como o Planet Ramp. Isso incomodava os caras, mas ao mesmo tempo era exatamente o que eles estavam esperando. Pode parecer besta, mas rolavam umas paradas tipo as músicas serem barradas de tocar nas rádios, e até em espaços mais, entre aspas, mente aberta como a MTV, os clipes da banda passavam só depois das 11 da noite, aumentando esse clima de conteúdo, entre aspas, proibido em volta deles. Essa questão repressiva em cima da banda teve seu auge quando eles foram presos em 97, por apologia às drogas. Depois de um show em Brasília, eles foram enquadrados no camarim pela polícia, que já vinha investigando eles há um tempo. Sobre o episódio, os caras da banda ficaram meio abalados com a situação, mas ali eles obviamente sacaram a importância do que estavam fazendo. Obviamente essa palhaçada que armaram pra eles não durou muito tempo, e eles ficaram presos só por 5 dias, depois de manifestações em frente onde eles estavam detidos, e declarações de artistas já consagrados como Caetano Veloso e Marisa Monte. Sem contar também a articulação que alguns políticos fizeram, como o então deputado federal Fernando Gabeira e o senador Eduardo Suplicy. Parece doideira, mas era quase os anos 2000, e uma banda estava sendo presa no Brasil por causa dos conteúdos de suas músicas. Em 2015, aconteceu algo parecido com a Cone Crew diretoria, quando o vocalista da banda foi detido em um show também por apologia às drogas. Não deu nada sério e eles logo foram liberados. Mas isso mostra que, apesar do Planete Ramp ter aberto uma porta pra esse discurso, estamos longe de uma discussão madura com as instituições. Ao relembrar sobre o episódio, a banda declarou que isso mostra que o discurso deles não era apenas a defesa da maconha, mas a defesa daquilo que as pessoas quisessem, e que a maconha era justamente um símbolo, pra se manifestar artisticamente independente do quão contra a cultura seja a sua arte. Hoje, o Planete Ramp tem uma aura icônica pra além de seu discurso também. Isso se deve à forma espontânea com a qual eles capturaram tudo o que estava rolando de som interessante naquela época. Falando na música brasileira, tudo sempre esteve, cada um no seu quadrado, desde a MPB até o rock dos anos 80. No início dos anos 90, a música brasileira começou a ter umas fontes de inspiração que muitas vezes tinham mais a ver com o comportamento do que com as estéticas sonoras mesmo. Por exemplo, nessa época, a cultura do skate estava muito forte, e a partir disso que a galera foi procurando sons pra reproduzir essa vibe mais de rua mesmo. Então, não dava pra fechar a cabeça pra um estilo só, sendo que na rua o que mais tinha era as trocas de experiências e uma vontade de evoluir as artes. Não à toa, dessa época, surgiram bandas que se destacaram por misturar gêneros musicais, como o Charlie Brown Jr., o Rapa, Skunk, Nação Zubi, etc. Em entrevistas, os membros do Planete Ramp disseram várias vezes que não é nem que eles estavam a fim de mostrar que eram diferentões e coisas do tipo. É que, realmente, esse era o lance deles. Aproveitar o que cada estilo tinha pra oferecer na construção daquilo que eles estavam fazendo. O lance da aclamação também nunca fez a cabeça dos caras, até porque eles se acostumaram a serem, entre aspas, ignorados no começo, então eles sempre mantiveram o pensamento de que a arte que eles faziam não tinha outro significado, só porque eles receberam o prêmio X ou Y. Durante o período que a banda teve ativa, eles lançaram três álbuns, Usuário, de 95, Os Cães Ladram, Mas a Caravana Não Para, de 97, e A Invasão do Sagaz Homem Fumaça, de 2000. Discos esses que renderam indicações a premiações importantes, desde cerimônias nacionais da MTV Brasil, quanto internacionais, como o Grammy Latino. Apesar dos caras estarem no auge e com certeza terem muito a explorar juntos, os fãs entenderam a separação da banda. Sobre o motivo deles terem se afastado e cada um ter seguido o seu caminho, o Marcel D2 falou que a empolgação do começo, de sempre estar incomodando, foi se tornando algo difícil de lidar. É complicado que mesmo estando no mainstream, os caras eram sabotados e não tinham o mesmo espaço que outras bandas da mesma cena, só porque eles colocavam o dedo na ferida. Dessa forma, eles meio que cansaram de apanhar, enquanto eles poderiam alcançar outras paradas e seguissem uma outra linha. Ao mesmo tempo, não dava pra fazer uma versão light do Planet Ramp, por tudo que eles fizeram e construíram. Daí a saída foi cada um sacar o que tava afim de fazer por conta própria, e experimentando coisas novas. Teve um lance de desentendimento, mas isso foi mais no lance artístico de direcionamento, e não num nível pessoal tão sério. O importante disso tudo é que os caras decidiram fazer algo íntegro, ao invés de levar a banda na enrolação, o que poderia manchar o legado dos caras e atrapalhar o desenvolvimento artístico que cada um alcançou sozinho. O que deixou o Marcelo D2 mais confortável em sair solo foi o sucesso do seu álbum de estreia Eu Tiro É Onda, que foi lançado antes mesmo do último do Planet Ramp. Nesse projeto, ele trabalhou com o produtor Mário Caldato Jr., que produziu os Beast Boys, e foi bastante recepcionado pela crítica, pela mistura que fez com o samba, coisa que ele já fazia desde os tempos de Planet Ramp, como na música Futuro do País. A partir daí, ele sacou que estava afim de tentar coisas novas mesmo, e que algumas dessas coisas não rolariam com o Planet Ramp. Com isso, ele mantém até hoje uma carreira solo bem sólida, tendo diversos hits tão influentes quanto os do Planet Ramp, como Desabafo, Deixa Eu Dizer e Qual É. Ele se sacou também por colaborar com artistas consagrados desde nacionais a gringos. Entre essas cooperações estão Marcos Valle, Snoop Dogg, Will.i.am e Pitch. Essa trajetória fez ele ser considerado pela revista Rolling Stone Brasil como um dos 100 maiores artistas da música brasileira, numa lista especial divulgada em 2008. E esse ano, ele lançou um baita disco, Assim Tocam Os Meus Tambores. Desafiador em todos os seus aspectos, por ter sido transmitido na Twitch todo o seu processo de composição e produção. Apesar da carreira do D2 ter sido a mais bem-sucedida, os outros membros da banda se mostraram super produtivos também, seguindo cada um o seu rolê. O Benegão era um cara que já tinha alguns projetos antes mesmo de entrar para o Planet Ramp. Em 94, ia ser humilde vez os vocais junto com o D2, depois que o outro vocalista e fundador da banda, Skank, morreu em decorrência do HIV. Para o final da banda, o Benegão já vinha trabalhando em outras coisas também. E quando o grupo se separou de vez, ele seguiu sua carreira solo junto com os seletores de frequência, banda que o acompanha desde 2003, sendo esse seu principal projeto depois do Planet Ramp. Sem contar o Baena System, que dispensa apresentações e que mostrou toda a versatilidade dele ao ajudar na idealização de um som inovador com ritmos diferentes. Mas além desses, ele também tem o grupo Turbo Trio e o The Funk Fuckers, que já existia antes do Benegão entrar no Planet Ramp. Além deles, destaque também para o lendário Black Alien, que chegou a substituir o Benegão durante um tempo. E que depois do Planet Ramp, ficou cada vez mais reconhecido, tanto por trabalhar com nomes importantes da música brasileira, quanto pela sua carreira solo, que depois de um longo hiato, lançou álbuns aclamados nos últimos anos. O Planet Ramp chegou a se reunir, seja em apresentações comemorativas, seja em turnês, e a relevância da banda segue intacta, falando ainda com uma nova geração. Nesse ano, surgiu a notícia de que eles estavam gravando um álbum novo, e o próprio The 2 disse que estava quase pronto, apesar do trabalho ainda não ter um nome. Esse será o primeiro álbum da banda em mais de 20 anos. Depois de todo esse tempo, o discurso dos caras continua urgente e irreverente, atual como nunca, fazendo da banda não só algo que desperta nostalgia, mas uma fonte de inspiração atemporal. E aí E aí E aí E aí E aí